Opus de se, opus de se, balcão Daj da vidjam, kolko te biva, zavrti se maldo, a takada ima guna jasno Pazi večer, u moranjama, svički na traga, slušat jako naši je vječer, aman, majko, do sutrita Daj da vidjam, kolko te biva, zavrti se maldo, a takada ima guna jasno Pazi večer, u moranjama, svički na traga, slušat jako naši je vječer, aman, majko, do sutrita Muzica Muzica Che, 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 che Aíde! Odpusti se, odpusti se manco A na strane e da ti é smanho Odpusti se, odpusti se manco A na strane e da ti é smanho Daj da vidi a pouco te biva Zavrti se manco A taka, da imã do nada slo Tazi veche, umoran, a vazio de na tranga Sluha, e a goda, a chieva, a mamãe, a goda, se o trika Amã, 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 amã Eu não me falo, não me falo, não me falo. Eu não falo, não me falo, não me falo. Eu não falo, não me falo, não me falo. Eu não falo, não me falo, não me falo. Eu não falo, não me falo, não me falo. Eu não falo, não me falo, não me falo. Eu não falo, não me falo, não me falo. Eu não falo, não me falo, não me falo. Eu não 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 falo, não me falo, não me falo. Eu não falo, não me falo. Eu não falo, não me falo. Eu não falo, não me falo.